Geralmente você tem uma pessoa na família que tem obesidade, você tem um amigo, você tem um conhecido, mas existem muitas dúvidas sobre o que é a obesidade, o que é essa condição, quais são os riscos, né? Quando é que uma pessoa é considerada obesa ou ela tá só com sobrepeso? Então a gente vai iniciar da forma mais didática possível o que é a obesidade. Olá, Roberta! É um prazer estar aqui com você e com todos vocês que estão nos assistindo e falar sobre um tema que realmente sempre rende muitas dúvidas a respeito, né? É uma doença que realmente ainda é muito estigmatizada e que sempre tem, as pessoas têm dúvidas acerca desse tema. Então a doença, a obesidade é sim uma doença, uma doença crônica, né? Ou seja, uma doença que apesar de ter controle, ela não tem uma cura, tá? É uma doença multifatorial, ou seja, envolve N fatores, né? E fatores genéticos, fatores hormonais, fatores em relação ao seu estilo de vida, como é o seu sono, se você é uma pessoa sedentária, então tudo isso vai interferir diretamente no surgimento ou no controle dessa doença. É uma doença que se não tratada também progressiva. Veja que é uma doença que apesar de não ser transmissível, né? A obesidade não é uma doença que se passa de um para outro, não se adquire, mas não é transmissível, né? Mas ela é uma doença que, vamos dizer que daqui a... a gente tá em 2023, dados da Nature, que é uma revista que publicou há dois anos atrás, mostra que até 2030, 30% da população brasileira vai ter obesidade. Isso é um dado muito preocupante. Quer dizer, a cada três pessoas, uma vai estar com obesidade, não é somente acima do peso. Não é somente acima do peso.